A gente aproveitando pra ganhar um dinheirinho aí durante os jogos. O Michael Paiva conversou com um publicitário, um estudante e o pessoal que ensina e trabalha no setor de alimentação. O projeto começou em junho, foi muita pesquisa pra conseguir montar os desenhos. Nas folhas, a imaginação do Adriano vai ganhando forma e se transformando em personagens curiosos. E aí tudo vira confecção para as camisetas que ele preparou para vender nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. O folclore brasileiro, que é riquíssimo em fontes de cultura, né? A própria cultura do Tocantins, os nossos índios, as nossas raízes. E oportunizando aí que vai ter esse evento que é único, que é o primeiro do mundo. Eu achei oportuno fazer uma série. No total são 22 estampas, divididas em 7 etnias e 7 figuras folclóricas brasileiras. Ele já produziu mais de 2.400 camisetas para vender nos dias do evento. Para divulgar ainda mais esse trabalho, o Adriano criou um site na internet. Por isso, com apenas um clique, qualquer pessoa no mundo vai poder conhecer tudo o que ele faz. O site ainda está em construção, mas já tem muito material disponível. E ele não quer parar por aqui. O projeto inicial deve se expandir ainda mais. O que eu quero é que o Brasil seja reconhecido pela sua cultura. Tipo, mexer com essa, reviver esses personagens mesmo. E quem está aproveitando esse momento também para ganhar dinheiro é o Felipe. Ele tem nível avançado em inglês e foi contratado para orientar as delegações estrangeiras durante os jogos. Usar a língua a nosso favor e recebendo esses povos indígenas, americanos, da América Latina, da Oceania, é realmente fantástico. Aprender com a cultura deles, usar realmente o inglês que deve ser usado como outra língua e usar na prática. É sensacional. Quem trabalha com ramo de alimentação, as oportunidades também foram muitas. Essa nutricionista explica que vários profissionais foram selecionados para trabalhar durante os jogos mundiais dos povos indígenas. A equipe vai ser composta por chefes de cozinha, por nutricionistas, por auxiliares de cozinha, auxiliares gerais. Uma parte também que é importante é a mão de obra, uma parte é de palmas dessa mão de obra. Inclusive vai estar sendo feita a contratação de algumas merendeiras que já trabalham nas escolas para poder estar trabalhando durante os jogos. É, a gente lembra também não só do pessoal que está trabalhando para ganhar dinheiro, mas o pessoal voluntário, né, que vai adquirir experiência, vai doar conhecimento e também receber muito conhecimento durante os jogos. Tem muita gente envolvida. A previsão é que os jogos sejam assistidos por cerca de 300 mil pessoas. Obrigado. Obrigado.